e gostaria em primeiro lugar, como sempre você fizesse uma análise desse jogo, muito embora a vitória ainda não veio nesse campeonato brasileiro, o que é frustrante realmente para o torcedor azulino. Boa noite. Boa noite. A gente sabe que não foi o resultado que a gente esperava, que a gente pretendia, que o torcedor também queria, queria tanto essa primeira vitória na competição. Então, trabalhamos a semana focado nisso, eu acredito até que fizemos um bom jogo, a gente conseguiu criar, conseguiu ter posse, a gente sabe que o momento não é fácil, existe uma pressão interna, existe uma pressão externa, aconteceu uma mudança de modelo, uma mudança de sistema de jogo e a gente demorou um pouco a pegar, queira ou não queira, foram três dias de trabalho e nesses três dias a gente sabe que tem a questão da recuperação dos atletas. Mas assim, eu acredito também que essa pressão de fora, essa cobrança não é do jogo de hoje, a gente sabe que o torcedor está ferido, o torcedor está triste, está magoado, mas eu creio que a gente vai melhorar, vamos dar a volta por cima e temos mais uma semana aí, a competição ela nos dá essa brecha para trabalhar a semana cheia e da continuidade. É o que falta e não podemos largar o barco, não podemos soltar, continuar treinando, trabalhando, focado, o que vem acontecendo. Eu posso falar aqui, eu boto a cara para bater e falo que não falta trabalho, esses caras trabalham muito, está faltando confiança e as coisas vão acontecer e eu acredito nisso. Bebeto, boa noite. Não é a primeira vez que você está comandando a equipe, nessa temporada principalmente. São muitas mudanças nesses cinco primeiros meses do ano. E eu queria saber de você, muito mais do que uma semana de trabalho, são cinco meses de trabalho de um grupo que vai mudando a todo momento. O que é que tem mais pesado para o CSA nesse momento? É essa pressão mesmo que vem de todos os lados? É algo muito maior do que apenas o que tem sido feito dentro de campo, o trabalho que vocês vêm exercendo? Sim, são cinco meses de trabalho, concordo com você, mas se a gente pegar o grupo que iniciou o ano, eu acho que, não vou saber os números certos, mas o 80% não está mais com a gente, né? Houve muita mudança, mudança de atletas, mudança de comissão, mudança de diretoria, e o perfil muda, e a pressão continua acontecendo. É como eu disse, nada vai tirar a questão do dia a dia, o trabalho. Ah, beleza, o grupo não está vencendo, não tem resultado, mas como foi dito, esse grupo trabalha, cara, trabalha. As coisas vão acontecer, a gente também tem que arriscar um pouco mais, a gente sabe que as coisas não estão fáceis, vamos dizer assim, mas chega ali na entrada da área, finaliza, a gente teve 57% de posto de bola, a gente chegou mais de 15, 20 vezes no último terço, e falta um cruzamento, falta uma finalização, falta uma definição maior, a gente sempre cobra no dia a dia o início, meio e fim da jogada, e as coisas não estão acontecendo da melhor forma possível, então arrisca, cara, faz um diferente, vamos tentar também fazer algo que as coisas aconteçam naturalmente, não só de pé em pé, ali no último terço, arrisca um chute, uma coisa, enfim. Mas acredito que o trabalho vai continuar, vou frisar mais uma vez, o grupo é trabalhador sim, é um grupo fechado, é um grupo focado, a gente hoje teve um retorno de dois atletas importantes para a competição, a gente fica feliz, já entrou aí, jogou 30, 25, 30 minutos, enfim, continuar trabalhando, agora tem um jogo fora, dois jogos fora, e é por isso no vestiário aqui, continuar para ir lá fora e conseguir o resultado. Boa noite, Bebeto, Amanda Farias, terceirona.com. Como é que está o ânimo do grupo, depois da derrota da semana passada, né, por 5x0, realmente, o número de gols afetou o ânimo do grupo, e qual a diferença, qual a diferença que você sentiu, da partida da semana passada para essa semana, já mudou, o grupo já está com outro estímulo? É, a gente sabe que a derrota da semana passada foi uma derrota atípica, né, há quantos anos não acontece um 5x0 na Série C, uma competição que é muito parelho, uma competição que é muito igual, são cinco jogos, a gente perdeu para o Ipiranga na estreia, e perdeu o jogo passado, são três empates, ah, é o ideal, claro que não é ideal, está longe de ser o ideal, mas a gente sabe que a competição é parelha, é só a gente pegar os números da competição, acho que aí tem quatro, clubes, cinco, não sei, é um pouco que distanciou, mas a gente continua na briga, vamos fazer dois jogos fora, já conversamos aqui no grupo, se cobramos muito, se cobramos muito, coisa que eu não vejo faz tempo, coisa que eu não vejo faz tempo, é um vestiário brigão, um vestiário com fogo no olho, para um olhando o outro e se cobrando, e é isso que tem que acontecer, e a gente está batendo nessa tecla de ter mais essa cobrança um com o outro mesmo, interna, coisa que acontece, e o vestiário hoje mostrou a sua indignação não com o jogo, e sim com o resultado. Cada técnico com a sua leitura de jogo, da sua formação, por exemplo, o CSA deixou de jogar com três zagueiros, já contou com a volta dos jogadores que são da casa, o caso Almir Luan, o próprio Eric, e agora vai ter uma responsabilidade fora de casa, não sei se ainda com o seu comando de ter dois jogos, mas era essa postura que você desejava do time do CSA hoje, provar realmente que o time pode jogar dessa forma, com dois zagueiros, com personalidade, apesar de ter sofrido de certa forma alguns momentos de pressão por parte do Sampaio Corrêa, tem que ser essa filosofia básica do futebol, Bebeto? É, eu vou falar por mim, né, eu defendo muito esse sistema que a gente adotou hoje, eu creio que a gente tem jogadores capacitados para fazer isso, o número de zagueiros não define se a gente é ofensivo ou defensivo, e sim um modelo de jogo, as ações com bola e sem bola, eu, 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 a gente sofreu pouco, não acredito que a gente sofreu, a gente foi olhar, teve dois chutes a gol dele, que o nosso goleiro pegou, foram dois chutes apenas, os outros foram de longe, uma posse mentirosa ali atrás, como foi dito, a gente teve 57% de posse, tivemos mais escanteio, tivemos mais finalização, tivemos mais chance, chegamos mais no último terço, ah, beleza, é nossa obrigação, estamos jogando em casa, a favor do nosso torcedor, concordo, concordo, não vamos se esconder disso, não vamos se apegar apenas a número, mas assim, é como a gente vem frisando, vem tocando na tecla, as coisas só vão mudar quando os três pontos aparecerem dentro da partida, pensávamos que era hoje, trabalhamos para isso, fizemos tudo o que podíamos, e o gol não saiu, é como eu disse, falta um arriscar maior, uma finalização ali de fora da área, da entrada da área, e ter a paciência na tomada das decisões nesse último terço. Roberto, agora tem o São Bernardo, né, no interior de São Paulo, no próximo jogo, a equipe, você falou aí que apresentou muitos pontos positivos, você gostou daquilo que a equipe apresentou, e dentro desses pontos positivos e aquilo que precisa ajustar, o que é que você acredita que deve, como a equipe deve se portar diante do São Bernardo, dentro desses pontos positivos e também negativos? É, é levar o que o CSA tem de melhor, cara, é um time que sempre jogou dentro de casa ou fora, com um time aguerrido, um time corajoso, um time que joga para frente, não tem como a gente jogar para frente e não sofrer lá atrás, mas como eu disse, a gente estava equilibrado, tomamos dois chutes a gol, dois chutes a gol, tivemos mais posse, enfim, vai ser repetitivo no que eu vou falar, mas assim, é vencer, cara, só vai apagar tudo o que está acontecendo com a cobrança, com a exigência, com o torcedor, é vencer. Vamos jogar fora, sabemos do potencial do São Bernardo, mas não acredito que eles também acham que vai chegar lá e a gente vai ser dominado de qualquer jeito. O CSA é grande, o CSA é forte, a gente está trabalhando e a gente vai sair dessa, só vai sair dessa junto, junto com o torcedor, com o diretor, com os jogadores, e eu tenho certeza que as coisas vão acontecer.